Olá Gatonas, tudo bem? Olhei eu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, acabei de receber o meu segundo kit de creme corporal para reduzir celulites e estrias. E dessa vez eu comprei também, ou recebi o massageador corporal, que é esse que vocês estão vendo. Ele está no valor de R$30,00. E o creme eu usava antes, como eu não tinha a escova, ele só na mão mesmo. E esse creme, ele é no valor de R$119,00. Então, quais os benefícios que eles nos trazem? Esse gel redutor, com uma semana de uso, vocês já começam a ver o resultado do produto. Também é aconselhável usar duas vezes no dia, ao dia, no local que vocês mais necessitam. Geralmente, nas coxas, quadril, não é isso? Que nós mais adquirimos gordura nos braços, que é o meu caso. E ele é um creme, já foi testado por várias pessoas e eles fazem um benefício muito bom na nossa pele, no nosso corpo. Ele, na sua fórmula, contém cafeína, óleo de argã, extrato botânico e marinho, que juntos vão diminuir ou minimizar as celulites e as estrias. Gatonas, era só isso que eu queria trazer pra vocês, mas também, como eu volto a afirmar, que ele dá resultado. Sempre quando está no verão, eu uso todos os dias, duas vezes, porque às vezes o maridinho também auxilia no tratamento. Bom, gatonas, era isso que eu tinha pra falar pra vocês, que é um produto bom, né? Bom, não, é excelente e que o kitzinho fica no, no caso, no valor de cento e quarenta e quatro. E caso vocês queiram, procurem uma consultora mais próxima da casa de vocês. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de compartilhar o vídeo e dar o seu joinha. Um beijo, da gatona Cleide Rock. Au, au!